Polícia Trânsito do município Dili, a detenção suspeita o inicial FIMI, não se descobriu envolvido em acidente de tráfego, não se matou a vítima João Bosco Soares de área Serosa. Comandante Polícia Trânsito do município Dili, Inspetor Domingo Sarmento Ratoa Suntuné, relaciona o caso de acidente de tráfego, não se matou a vítima João Bosco Soares e a semana Cotoco. Periteli Bahia Hospital Nacional Guido Valadares, onde já sai fotografia a vítima João Bosco Soares, Rafaim Bolo Cidadão Iria Nebedes confia envolvido em acidente de tráfego, onde já lá o processo de identificação durante horas no recém-rua, onde já atou autos para o Ministério Público, mas bem, Polícia Láhalo Detenção para o suspeito, também caso se tira acidente de tráfego, considera homicídio negligente. Envolvido a motorista da rua. E motorista da rua que envolve acidente. E tem ela processou lá, o Rafaim Bolo Cidadão, processou lá. E da vítima, não é, mas mate, não é, para entrega na família, a família é funebre, coitiana. E tem nenhuma processão, não é, continuação lá na fatiga. O Rafaim Bolo Cidadão, continua para o Ministério Público, só decisão, e custo, não é, decisão tribunal. Mas bem, e o motorista da rua, que envolve acidente fatal, não é, e vítima, não é, não é. Momento, acidente, não é, vítima, não é, não é, não é. Se não caso, o momento, não é, não é, se a Itaniabe, é, cidadão, o motorista não é, carrega, não é, usa, capsaite, ou nem dá la rua nem lá, mate. Também não é, o Lombel salva. Também momento, acidente, não é, parque, não é, o Lombel, não é, grava, também não é, lausa, lausa, capsaite, então, não é, envolve acidente, não é, o Lombel, um fato de que o Rahum. Quando um acidente, é, tráfico, não é, Itaniabe, júri penal, não é considerado homicídio negligente. O homicídio negligente, e está lá detém lá detém suspeito a não ser, e orientação rumo ao Ministério Público, consulta o Ministério Público de Ancata, que orientação está detém, detém, mas está a identificação por volta de 12 horas de tempo, quando a possibilidade de desconfiar que é lá e a informação se ele com rumo, que ele considera, está arrancando para o de ele, foto e linha declarações rumo, e depois está o SICREM, processo de termo entrega para o Ministério Público na embação penal então caso o SICREM envolve o acidente, está o Ministério Público, e depois a polícia reenvalha a delegação competência, se não a delegação não vai ter trânsito e continua, foi uma investigação para suspeito. Caso o acidente de tráfego na berramata João Bosco Soares, aconteça e é domingo Loro, Ruanulo, Ressinem, Fulham setembro, mais ou menos do Cusano Loro, Rua, Calang Equipa Cobertura GMN Loro, Rua, Calang Loro, Rua, Calang Fulham